Você ouve mais coisas fora do Pagode do que o Pagode na tua casa? Não, eu tento ouvir um pouco de tudo, quase tudo, né? Tem coisa que eu realmente ainda não abri tanto a mente pra ouvir, mas eu ouço muito rap. Mas, assim, eu tenho uma coisa também comigo como cantor. Eu gosto de ouvir coisas que casam com a minha linha de cantar, que estão um pouco fora do Pagode, né? Que é o R&B, eu ouço muito Boxman, Brian McKnight. O teu celular tá aí? Tá ali. Pede o celular dele pra ele aqui. Ferrou. O que que é? Ah, só um negócio que eu quero fazer. Eita! Abre aí teu Spotify. Ah, tá. Eu não vou mandar você abrir seu direct, seu... Não, isso não. Seu Maurício Meirelles, eu sou eu, cara. Eu comentei o nude da minha esposa que ela mandou pra mim semana passada. Sim, mas aí, mano... Se ela mandou e tá no Spotify, como é que você fez? Ó... Deixa eu ver a tua playlist aí. Deixa eu ver o que que tu tá ouvindo. Vai, dá uma olhada aí. Aqui, ó. Eu mesmo. Você se ouvindo não conta, porra. Caralho, você tá com 780 mil ouvintes mensais. É, cara. Tá crescendo, graças a Deus. Devido ao trabalho que a gente tem feito aí. Músicas curtidas. Suel. Eita! Nem eu lembro, tá? Dá uma olhada aí. Você tava ouvindo Missão Impossível, Suel e Sorriso Maroto antes de vir pra cá. Cor da Pele, Turma do Pagode. Turma, eu gosto pra caramba. Ferrugem, até que enfim ao vivo. Adoro essa interpretação do Ferrugem nessa música. Rodriguinho, meu parceiro Rodriguinho. Rodriguinho é ídolo demais. Olha aqui, ó. Uma porrada de molejão aqui, cara. Nos teus curtidas. Tem muito, tem muito. Uma porrada, quase que o CD inteiro do molejão. Eu gosto pra caramba. Você acredita que o primeiro CD que eu ganhei da minha mãe e do meu pai, CD, lembra do CD, né? Lembra. Foi um CD do molejão. O primeiro CD que eu comprei na minha vida foi do grupo Pirraça. Meu tio trabalhou com Pirraça. Jura? Muitos anos. Não tem mais? Não tem mais? Sorriso Maroto pra caralho aqui, o Alcubo. Gosto, gosto muito. Catinguele. Cara, Catinguele é muito foda. Eu sou um pouco saudosista, né, cara? Então eu ouço muita coisa antiga. Deixa eu ver suas playlists. Eu gosto de muita coisa antiga. Pagode anos 90. Tem rap aí. Tem Drake. Tem poesia acústica. Fundo de Quintal. Gosto muito. Poesia acústica. Falam muito bem, né? Dilcinho. Pagode pra namorar. Suel. Belo Dia. É, o Belo ao vivo não tem como pegar, né? O Belo é foda, né? É demais, né? Cara, bem eclético você ouve de tudo, né? Funk. É, tem uma playlist aí que eu não sei se tá aparecendo aí. Gospel. É uma do Michael Jackson, que quando eu casei com a minha esposa... MD Treino? MJ Treino? Não, não é esse não. Essa é... Maria Gadu, cara. Gosto, gosto mais... É One. O nome da playlist eu acho que é One. Certo. Acho que é essa que passou aqui, ó. Michael Jackson One. One. É, essa playlist foi um circo de soleil que nós fomos lá em Las Vegas, que a gente casou lá em Las Vegas, né? Eu e a Vanessa. É? É, assim, não teve convidado nenhum. A gente ia viajar pra Las Vegas... Não dá ideia, né? Que eu tô sofrendo pressão aqui, não dá ideia, né? Ah, não, mas foi maravilhoso, né? Se me perguntar, eu vou falar pra você casar em Las Vegas, cara. Mas a gente não levou ninguém. Não levamos ninguém. Não foi nem meu pai, nem minha mãe, nem a mãe dela. Só foi eu e ela. A cerimônia durou... Olha só, vê se não é a melhor coisa. A cerimônia durou dez minutos. Não tiramos foto com ninguém. Não tive convidado nenhum pra tirar foto. Cerimônia, dez minutos e uma semana de lua de mel. Pô, foi incrível. Você economizou dinheiro ainda. Pô, foi maravilhoso, cara. A gente foi no Cirque du Soleil, no espetáculo do Michael Jackson. E a trilha... Eu fiquei apaixonado. Tem muita coisa lá do B do Michael Jackson nesse espetáculo, né? Mas você pegou, Michael? Você pegou já meio... Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Porque eu era muito pagodeiro. Antigamente, eu só ouvia pagode. Mais nada. Aí, ao longo do tempo, eu fui abrindo o meu leque. E aí, eu peguei essa playlist e achei no Spotify a playlist do espetáculo do Cirque du Soleil. E aí, são músicas que me fazem lembrar do dia do nosso casamento, né? Aí, eu ouço direto lá. Quando eu começo a ouvir, eu me sinto lá entrando na capela. Ganhei três pontos em casa agora, hein? Agora, tu ficou bem... Caralho! Porra, hoje tem. Olha lá a cara dela. Hoje tem, Suel. Relaxa que hoje... Se bem que hoje, voltando da pelada, eu tô achando que você aqui não aguenta, mas... Antes do vídeo. E aí, community. vorher relaxa. Tem, saber ou depois olha 6, correto? Enuma, ela vai morrer eooo lá! E aí, quer��면...